Olá meninas, eu sou Larissa Silva do Ateliê Bela Habana Eu hoje estou trazendo para vocês o passo a passo desse lacinho aqui Esse aqui é o laço estilo, tá? É da Mila Medeiros Eu vi lá no canal dela e resolvi vir fazer o passo a passo Eu assisti, eu já tinha assistido antes Só que eu não tinha feito ele ainda do jeito que ela faz lá no canal dela E aí eu resolvi vir fazer aqui para vocês, tá? Eu fiz esse aqui, essas fitas são todas Vocês podem encontrar com a Aline Guedes, tá? Eu vou deixar aqui o contato dela na descrição do vídeo, tá? Essa daqui, tá? Olha, estampada Essas vazadas aqui também, tá? São da Aline Guedes O resultado fica maravilhoso, tá meninas? Olha o resultado Olha esse preto como está um luxo, tá? Eu escolhi não colocar miolo de extrase nesses laços Porque como eu estou fazendo no meu canal Vídeos de laços mais em conta, né? Para ficar um laço mais em conta para as clientes estarem adquirindo Eu resolvi não estar colocando o miolo de extrase Porque aí já dá, né? A gente já pode fazer um pouco mais barato, né? Para as nossas clientes, tá ok? Então vamos lá ao passo a passo, tá meninas? Eu vou fazer esse aqui Tá? Esse lacinho que eu vou fazer agora Eu vou estar fazendo ele Com Com a fita Com a fita, tá? Com a fita de gorgurão Da Sinimbu, tá? Vou estar fazendo com a Com a Com a vazada da Aline Guedes, tá? Com a vazada E Dupla com a da Sinimbu A de lurex, tá meninas? Ó Eu vou fazer ela dupla, tá? Com a de lurex, tá ok? É Esse laço estilo Com uma fita mais maleável Ele não fica assim armadinho, arrumadinho Tá? É Essa fita aqui de dentro Como ela A de gorgurão lisa Como ela é um pouquinho mais É Durinha Aí o laço fica mais arrumadinho Agora com a da lurex, ó meninas É Já tá diferente o resultado, tá? Então Vamos começar A gente vai precisar De quatro pedaços, tá? Quatro Quatro pedaços De fita Da sua preferência Gorgurão Cetim A que você tiver De trinta centímetros, tá? Quatro De trinta centímetros, tá? A número novo Que varia De trinta e oito A quarenta milímetros, tá? E mais três Para os spikes De Quinze centímetros, tá? Quatorze centímetros De quinze centímetros, tá? É porque É Como eu fiz aqui O spike, ó Quinze centímetros, tá? Três Três De quinze centímetros Para o spike, ó Tá? Então Vamos lá Aqui Aqui eu tentei Meninas Tirar É Os pedacinhos Que ficam aqui O máximo possível Mas não consegui Tirar todos É Mas depois É Você pode Você Quando for fazer o seu Pode tá retirando, tá? Então Aqui a gente Acha o meio, né? Das fitas E alfineta Tá? E alfineta As duas Tá ok, ó? Então Aqui Alfinetada Aí Aqui a gente Vai pegar O lado Que a gente Quer que fique Na parte de cima A gente Coloca Para baixo Aí Pega Essa ponta Aqui, ó Da mão Direita Vem pra aqui Tá? E Deixa aqui, ó Passar do alfinete Mais ou menos Meio Um centímetro Um centímetro Tá? Aí você vem aqui Alfineta aqui Onde você Deixou esse Meio centímetro Aí você pega A outra ponta Aí você Vem aqui, ó E deixa Passar Mais um centímetro Aqui do outro lado Tá? Ó Aí você Tira o alfinete Vem Prende aqui Aí deixa Aqui Vamos lá Novamente A gente Pega aqui, ó Uma ponta Um lado Coloca Aqui Um centímetro Passando do alfinete Tá, meninas? Um centímetro Coloca aqui Também Um centímetro Passando Também Do outro lado Alfineta E vai ficar Aqui as duas Assim Aí nós pegamos Aqui a nossa Linha e agulha E vamos Alinhavar Um Ó Começa daqui Um Dois Três Quatro Cinco Cinco Seis pontinhos Tá? Seis pontinhos Aí aqui a gente olha Essa de lurex Ela Gosta de desfiar Um pouquinho a mais Tá? Aí aqui a gente Deixa aqui Aí aqui a gente Vem novamente Uma Ó Um pontinho Um Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis pontinhos Novamente Tá? Seis pontinhos Novamente Aí você Vem Ó Passa a agulha Dentro do nó Como eu sempre faço Pra dar o acabamento Puxa aqui Ó Ó Olha Aí aqui Nós vamos Arrumar Né? Que a gente Só vai Arrumar Aí aqui A gente Pega o spike Zinho Pega o spike Tá? Coloca aqui Ó A cola quente Aí a gente Vai Centralizar Que é pra o spike Ficar Do mesmo tamanho Nos dois lados Tá? Aí aqui A gente Pega a nossa Fitinha aqui Ó Coloca a cola quente Sabe? A número dois Prega aqui Essa é uma nova maneira Que eu encontrei Pra não tá É Apregando O pedaço Da fita Aqui em cima Do bico de pato Tá? Porque as vezes Solta Bico de pato De cinco centímetros E meio Que eu sempre Uso aqui Tá? É o que Minhas clientes Preferem Aí aqui A gente Agora Só vai Dar O acabamento Tá? Olha A gente Vai rolando Tá? 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 Gente É Como eu sempre venho falando Eu moro aqui no centro É Da cidade A rua que eu moro Faz muito barulho O pessoal conversa muito Carro Cachorro É Tem comércio Aqui na minha rua Comércio Pequeno Mas tem E É caminho Pra Duas escolas Muito grandes Aqui E faculdade E tal E passa Muita gente Tá? Eu peço Desculpa Pelo Pelo barulho Aí o resultado Meninas Tá? Tá aqui Ele tá lindo Eu amei O resultado Desse laço Tá? Vou colocar aqui Uma etiqueta Tá? Uma etiquetinha minha Pronto meninas Então o resultado final É esse aqui Tá? Dos laços Ok? Eu espero que vocês Tenham gostado Tá? Se não forem inscritas No meu canal Se inscrevam Ok? Compartilhem Meus vídeos Nas redes sociais Deixem seu like Comente Pra tirar as dúvidas Que eu faço O possível Pra estar respondendo A todas Ok meninas? Me sigam também No Instagram E lembrando Que as fitas Que eu usei Todas são Vocês podem encontrar Com a Aline Guedes Tá? Eu vou deixar O contato delas Aqui na descrição Do vídeo Tá ok? Um beijo A todas Uma boa noite E até o próximo vídeo Tchau Tchau